Fala família, tudo bom? Continuando aqui na minha saga, na minha EV1 Folds Nessa minha scooter elétrica, tô aqui numa via expressa de 80 km por hora, tô subindo Isso aqui é um aclive e ela tá saindo super bem porque eu já rodei aí pelo menos uns 10 km E ela tá mantendo aqui legal, não tive nenhum problema Eu me mantenho aqui no lado direito da pista, que é de menor velocidade Continuo dentro das regras aqui da lei porque essa pista aqui é o mínimo de 40 km por hora Então tô de boa, agora ela vai acelerar mais, eu tô a 60 Então achei super tranquilo, já fiz aqui o caminho pro meu trabalho O que eu percebo que ela tá... que pega um pouquinho é o contra o vento, né? Quando vai contra o vento, agora mesmo eu tô contra o vento Então ela... ela é guerreira, ela mantém os 60, ó Eu tô contra o vento, o vento tá dando um arrasto aqui, mas ela mantém Muito legal isso É uma pena que vocês não conseguem perceber isso, não dá pra... Mas eu posso só narrar que tá um contra vento bem forte E ela continua mantendo Também isso aqui é um declive, então ajuda Mas eu tô contra o vento, isso é bem chato Bom, vamos lá Esse aqui é um vídeo que eu já queria produzir há mais tempo Mas eu tava esperando aí algumas coisas fecharem Principalmente em relação a preços, pra eu ter certeza Pra poder falar aqui com vocês E é o seguinte, eu queria até fazer com a Psyduck Pilotando a Psyduck, porque tem mais a ver Mas como agora eu tô já ingressando aí nos 30 dias com volts Então eu não vou conseguir fazer Que eu vou entrar aí no... 30 dias consecutivos só rodando de volts Então vocês não vão... Não verão aí as outras motos do canal por 30 dias Eu vou fazer tudo, absolutamente tudo com a volts A partir de segunda-feira Segunda-feira, dia... Não me lembro Dia 16 Eu não sei se vocês vão assistir Provavelmente vocês estão assistindo esse vídeo depois Ou antes Não, depois Então eu vou começar essa saga aí De 30 dias com a volts E eu... Espero... Espero poder... Tirar todas as dúvidas nesse período De vocês aí Em relação a essa scooter maravilhosa Que legal Tem suas limitações Mas você tá me atendendo muito bem E vocês vão ver no meu dia-a-dia Bom, vamos lá Então esse vídeo aqui Seria mais interessante se eu tivesse feito Com a Psyduck Que é a minha Vestron 650 XT Mas... Já expliquei agora o motivo Bom, vamos lá Tenho recebido muitos Muitos mesmo Muitos comentários Tanto pelo WhatsApp dos meus inscritos Quanto por... É... Por e-mail Sobre a dúvida CB500X 2020 Ou... Vestron Junto mais um pouco E compro uma Vestron 650 XT Ou... Ou... Uma normal, né? Uma convencional Vestron 650 E essa dúvida, galera O mais impressionante É que essa dúvida É... Ah, deixa eu falar só uma coisa Vocês estão percebendo que eu tô olhando aqui pro retrovisor Me baixando um pouco A Vultz vai resolver o meu problema Eu entrei em contato com o suporte deles Com o pós-venda Pelo site E eles ficaram de me mandar Os prolongadores Então vai ser resolvido Eles me deram duas opções Esperar um pouco mais e receber os retrovisores Ou colocar os prolongadores Então... Eu... Ó, isso aqui é uma subida, galera Ela subiu no embalo E foi Show de bola Aí aqui no pior momento Ela pega um pouquinho de ar Mas agora vai Aí Vocês estão acompanhando a velocidade E eu dei uma desacelerada ali Porque eu fico com medo de ter Areia no canto E derrapar É... Então Eles vão me mandar os prolongadores Pra eu poder enxergar melhor Ou vão me mandar retrovisores novos Ainda... Ainda não tá definido Mas eu tô aguardando É... Então, pessoal Eu... Recebi muitas Mas incrível Eu recebi num dia só Três dúvidas iguais Desse tipo Pega uma CB500X 2020 Ou pega uma V-Strom E aí eu pensei Cara É... É uma dúvida Que tá sendo recorrente Muita gente com dúvida Sobre isso Então é vídeo Tem que fazer vídeo Porque, galera A Honda Perdeu a noção da situação Eles estão Aproveitando O hype Do lançamento da CB500X E tão abusando Mas tão abusando mesmo Tão fazendo o que não deveriam ter feito Tão colocando o preço De uma moto De 500 cilindradas É... Sem Nada De tecnologia embarcada Sem controle de tração Sem... É... Modos de pilotagem O que quer que seja Sem assistente de partida Assistente de qualquer coisa Nada Só tem ABS E tem É... Tem... A embreagem deslizante Beleza São coisas novas Mas Não Vale Os quase 35 mil Por isso que eu tava esperando Pra fazer esse vídeo Esperando um pouco mais Porque eu fiz Porque eu fiz uma pesquisa Com alguns inscritos Até em vídeos Que eu tinha feito Pedindo pra galera Colocar os preços Praticados pela Honda No Brasil Da CB500X Galera É vergonhoso Tem lugar aqui no Brasil Que eles tão cobrando 35 mil reais Absurdos 35 mil reais Sabe quanto é que a Suzuki Tá vendendo? Inclusive a Guimarães Tá aqui ó Se você é de qualquer lugar Do país Quer... Faz um orçamento lá Com a galera da Guimarães Pra ver se rola Desconto legal E aí Às vezes vale até a pena Com o desconto Você bota num transportador E compra a moto Se na tua cidade Não tem Suzuki Entra em contato Com os caras da Guimarães Porque tem jogo E aí é o seguinte Guimarães fez uma promoção Semana passada Eu não sei se ainda Tá no ar a promoção Eita É 40 paus A 650 Não é a XT Tá? É a normal Mas 40 mil reais E aí galera Vamos pensar A XT A Vestron A 650 A XT A convencional Ela tem 650 Cilindradas Ela tem 6,9 Kg Força média de torque 6,8 6,9 Seja alguma coisa Em comparação Aí a moto tem 70 E Vamos botar 71 cavalos Eu não sei se 71 72 Eu sempre me confundo Contra 50 Pô 55 Da CB500X Pô Peraí E aí você bota uma moto Que tem controle de tração Uma moto que tem assistente de partida Aí tem ABS Beleza Não tem embreagem deslizante Mas poxa Tem mais porte É uma moto que Também não é mais econômica Mas é uma moto que você Vai poder fazer Tanto os urbanos Quanto viagens É uma moto superior Obviamente É uma moto superior E o que a CB500X Ganha em relação A A Vestron Ganha No preço de aquisição Tá Ganha no preço de aquisição E ganha Na No consumo Uma Vestron A minha por exemplo Que já tem pouco mais de mil quilômetros Ela tá fazendo da cidade 22 km por litro No modo Tio Chico Enquanto Uma CB500X No modo Tio Chico Faria 26 Porque eu sou pesado Eu acho que uma pessoa mais leve Faria 28 Eu acho Tá Então Eu acho que É essa a vantagem Da CB500X Vai ter Nego falando assim Ah Mas é porque São Muitas Assistências técnicas Em todo o Brasil E porque tem Assistência técnica No Mercosul Ah Por favor galera Pelo amor Você vai estar viajando o tempo todo Pra usar Assistência técnica Do Mercosul Pelo amor Se liga Ah Tem assistência técnica Mas o preço da peça É equivalente Tá É só fazer um comparativo Um dia eu vou fazer um comparativo Vou fazer um vídeo comparativo Mostrando O preço De uma peça Original Original Suzuki E original Honda CB500X Original Suzuki Vestron Tá E original CB500X Aí Até na motinha elétrica Você me ferra né tio Você me corta E depois entra pra cá Pô É E aí eu vou fazer esse comparativo Pra vocês terem noção Se o preço Não chega bem perto Então Na minha opinião A diferença de preço De manutenção É a mesma Ou pouco Mas é equivalente Então quando Muita gente Tá prestando atenção E tá percebendo Que não vale a pena Pegar a CB500X Agora Tio Chico Você acha a moto ruim? Você mudou de ideia? Você vira casaca Porque você É patrocinado Pela Suzuki? Não Não é isso Eu amo A CB500X Amo A moto é Incrível Maravilhosa Você teria? Claro Teria É só assistir Esse vídeo aqui Que eu fiz Com essa CB500X 2019 Eu vibrei A moto é linda A moto é ótima Ciclística muito boa A moto é tudo de bom Só que galera Ela não Vale 32 33 34 35 mil Não vale O que eu disse Pra vocês No vídeo Que Era véspera De lançamento É que ela valia Até 30 mil Até 30 mil Tava show de bola Porque ela ia chegar Nessa faixa O hype Ia ser grande Falando de 30 mil A moto Tá sendo vendida 35 Tio Chico É muito inocente Inocente Oh inocente E aí E aí galera Muita gente me ligando Mandando mensagens Pô Tio Chico E aí O que eu faço Junto mais um pouco Porque tá quase a mesma coisa E tem Suzuki Dependendo da concessionária Tá dando mais desconto ainda Tá dando algum tipo de benefício Então Tem gente que tá juntando mais um pouco Ou se apertando um pouquinho mais Pra pegar um financiamento Ou o que quer que seja E pegando a Vestron Não é porque eu sou patrocinado É porque é óbvio É só fazer conta É só olhar a ficha técnica Qual é a moto mais interessante Qual é o melhor custo-benefício É a Vestron 650 Não tem jeito Então galera É Claro que não são todos os lugares do Brasil Que estão praticando esse preço Não é Tá Não são todas as concessionárias Tem concessionária que tá vendendo A 30 mil Tem concessionária que tá vendendo A 31 Tá Deixa eu ir pra cá Pro cantinho Que ali tem Piso Tá todo rugoso O asfalto Uma coisa que essa moto tem Que é muito boa São os freios Muito bom Os freios são muito bons Muito bons mesmo E o amortecedor Muito bom Delícia galera Delícia rodar com essa moto De boa Sabe Ela tem as limitações de velocidade Mas nada que deixe você desesperado Olha que eu tô na Via Expressa Imagina você rodar dentro de uma cidade Com velocidade máxima De 60 km por hora Por isso que eu acho que esse aqui É o melhor É É o melhor ambiente Pra poder mostrar pra vocês Que a moto Ela tem uma versatilidade legal Essa aqui A Volts A EV1 Porque eu moro O meu caminho pra ir pra casa É numa Via Expressa Então se ela vai numa Via Expressa E tá de boa Que vocês estão vendo aqui Por que não Numa cidade normal Numa Via Normal De 60 km por hora Entende? Bom Eu tô sempre Voltando pro assunto Eu tô sempre recomendando Que faça as contas Eu não tô dizendo assim De cara Vai de Vestron Não Eu peço pra fazer as contas Faz as contas do seguro Faz as contas Porque depende O seguro galera E aí ó BNP Tá aqui ó Entre em contato com o Renan Com o Jonas Faz a cotação Tá Qualquer motocicleta Mas se você vai Comprar uma Vestron Ou uma CB500 Se está na dúvida Fala com o Renan Ou com o Jonas Eles vão tirar essa dúvida Pra vocês É Feito A cotação do seguro Vocês vão ter uma noção De valor Além Do valor da moto Então tem o seguro Tem IPVA IPVA Acho que é quase a mesma coisa Claro que A da Vestron Vai ficar um pouco mais caro Porque tem um percentual Em cima do valor da moto Mas Eu acho que Em relação A tempo Que você vai ficar com a moto Sem querer mudar De cilindrada Eu acho que é mais interessante Você ficar com a Vestron Por quê? Você investe mais É Oito Dependendo do valor da moto Porque tem Tem pessoas que preferem investir Até 10 mil reais Ao invés de pegar uma CB500X Bota mais 10 mil Sendo que aí Eu já acho que Já não é tão válido assim Quando você bota 10 mil reais Eu já acho que Não vale tanto Mas A partir de 6 mil reais Não Oito A partir de 8 mil reais Já está valendo a pena É Seis não Oito Oito mil reais Já vale a pena Você pegar uma Vestron Por quê? Porque você não vai sentir A necessidade de trocar de moto Tão cedo Você com a Vestron Com a CB500X E aí eu vou tirar O exemplo do meu querido amigo Maurício Que era proprietário daquela CB500X Que eu mostrei aqui Que eu fiz o test ride Ele sentiu necessidade De uma moto mais confortável Não que ele estivesse sentindo A potência ruim Não é isso não Ele não estava achando confortável Para ele e para a esposa dele Não estava legal Principalmente para a esposa dele Que é mais alta do que ele Então ele Ele sentiu a necessidade De uma moto maior E aí Entrou a Vestron Então ele trocou Ele vendeu Na realidade Ele vendeu a A CB500X dele Novinha Aquela que vocês viram Aquela 2019 E pegou a Vestron 650X usada 2018 2019 Alguma coisa assim A diferença ficou muito pequena Ele deu muito pouquinho E a moto que ele pegou Muito pouco rodada Muito novinha Ele não pegou zero Então valeu muito a pena E aí o Maurício Ele não vai sentir necessidade De trocar de moto Tão cedo E aí ele vai ficar Mais tempo com a moto Vai fazer valer mais ainda O seu dinheiro É isso É esse o ponto Que eu quero chegar galera É esse o ponto Que eu quero que vocês entendam A CB500X Dependendo do uso Claro Se você só usa na cidade Não usa garupa Não quer gastar Tanto dinheiro assim E os 55 cavalos Está de boa E eu não me recordo agora O torque Da CB500X Me desculpa Não lembro mesmo o torque Não me recordo Se é 4,5 Acho que 4,5 kg Não me recordo Mas se isso lhe atende Puxa de bola Fica com a CB500X Você vai ter aí Um valor de aquisição menor Vai economizar Agora se você tem garupa Quer viajar Quer uma moto mais robusta Quer ficar mais tempo com a moto Sem ter essa necessidade de trocar Porque vai precisar de mais potência Mais torque Lá 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 Cara vai logo de Vestron Economiza essa grana aí Que você ia gastar Ia ter que vender a moto Daqui a uns 2, 3, 4, 5 anos Fica logo com a Vestron cara E aí fica com moto aí Por mais tempo Bom é isso Eu Eu queria muito que vocês Refletissem sobre isso Quem está pensando Tem outro vídeo Que eu vou falar também Sobre o Coronga Vírus Isso aí vai atrapalhar muito O mercado de motocicletas Fiquem atentos Essa semana Vai entrar esse vídeo Da minha reflexão Sobre o Coronga E o mercado Eu já tinha feito um vídeo Antes Antes do Coronga chegar aqui no Brasil Não Quando o Coronga chegou E agora Eu vou dizer pra vocês Depois de queda de bolsa Alta do dólar 5 reais do dólar Tretas e tretas Eu vou falar pra você Qual a perspectiva Pra 2020 Tá bom? Mas deixa aqui nos comentários O que vocês acham Vale a pena Ficar com a CB500X Ou Vale a pena Pegar uma Vestron Deixa aqui Beijão E até amanhã Valeu Depois eu vou mostrar pra vocês A volta subindo o ladeirão Beijão E aí Obrigado.